Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a nova skin Ovo de Dragão Que é uma skin absurda, já liberada pra já chegar botando o pé na porta Do novo passe Caçadores de Dragão A Garena lançou um trailer muito legal desse videozinho aí de Caçadores de Dragão Eu gostei muito do trailer, a qualidade tá absurda, muito boa mesmo Coloca um trechinho do trailer aí no vídeo, só pra vocês verem como tá top Viram então que vai vir muita coisa nova, no próprio jogo já tem um print De como vão ser as skins aí masculinas e femininas que vão vir aí nesse passe No trailer estão as skins também e a masculina pra mim parece que vai ser absurda Uma das melhores do jogo com certeza até o momento Se liga então, liberei esse passe já na pré-venda Vamos ver aí a skin que eu ganhei do Ovo de Dragão, se é legal ou não E vamos jogar umas partidas aí, tentar correr atrás de um boiá Deixa o like no vídeo, não esquece aí, se inscreve aí no canal, canal PlayHard Tamo rumo a 9 milhões de inscritos, vai demorar muito Mas a gente chega lá um dia se tudo der certo Então conto com o apoio de vocês, deixa o like, se inscreve no canal PlayHard E bora começar o vídeo Vambora! Começar a partida 3, 2, 1 Ó, vai passar bem perto de Clock Tower, vai ter uma treta lá hein Eu vou cair na treta, tô começando a acordar Acordei cedo hoje, tava dormindo E agora as energias estão chegando, então pra aquecer ali Vou cair em Clock Tower Acho que eu pulei um pouco cedo hein Não sei se eu pulei cedo não véi, vamos ver, acho que tô bom Vai ter treta, tem cara vindo no scanner Desbloqueei a skin da peste, da bermuda e tanto da roupa quanto da bermuda Que da bermuda véi, da prancha Ah, MP40 ali ó Oh meu Deus do céu véi Pareceu Tô nervoso Tem cara em cima Puxadão Que morreu Eu vou lhe pegar e vou lhe arrebentar a tua cara Oi? Não tem opador, não tem gelo, não tem nada Olha lá 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 Colete 4 Deixa eu pegar aqui esse mureta Não tem nenhuma granata Se eu tivesse um ovo de dragão pra jogar nele agora Mas não tem véi Vamos dar a volta Ele jogou a granada em mim véi Granada que eu queria jogar Ele tem mais, pera Mais granada Finalmente a gente vai testar o ovo do dragão Parecendo Parecendo o Goku, tá ligado? É Finalmente reunimos as esferas do dragão Podemos reviver o Kuriri Xilog Meu Deus Dragão Eu vou testar logo esse ovo do dragão pra gente ver o design dele Vamos ver Aqui ó Pra vocês verem Nossa Ele é louco hein Pá, a explosão podia ser mais legal né Tem outras granadas que tem uma explosão absurda véi Tem umas granadas que sai Pô, sai brilho Sai uns efeitos especiais Quem gostou de ver eu imitar o Goku Digita um véi Eu sou parente do dublador do Goku Não sei se vocês sabem disso O Endobzerra Mas sério Encontrei ele uma vez num evento O Endobzerra E aí eu falei com ele Fala o PlayHard é o canal mais insano do Brasil Aí eu falei Aí na hora que ele ia gravar O áudio Pra eu botar num vídeo Ele teve que ir pra O compromisso dele lá Aí chamaram ele Ele não conseguiu fazer Você acreditou nessa história? Pois é, mentira É mentira dele Ó Tem cara ali no meio Drone tá exportando os caras Eu vou naquela treta O problema é tomar a costa Ali ó O problema é tomar a costa Desse cara aqui Beleza 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 Matei um cara que tava ali Consegui dar um capa nele Tem que ter paciência Que esse safe vai fechar com calma Matou Matou Ah não mano É muito azar Vai começar Bora Vou ativar o token Eu vou cair em Brasília Na treta hein galera Morrer morreu Caraca Pulei só um pouco antes de Brasília Tem que cair nas primeiras casas aqui Olha lá Tá ficando calor aqui velho Tá ficando calor aqui velho Rio de Janeiro não tem lógica não mano Rio de Janeiro não tem lógica não Daí da manhã tá calor Do lado a gente tá torando já Tem duas pessoas só em Brasília Uma tá bem próxima inclusive Uma parece que tá querendo entrar na minha casa Tô de katana Play hard Não é katana não É katana Katana não Katana Retardado mesmo Caraca Eu não acho um colete Ou um capacete mano Eu deixei passar algum Tem um token ali Colete 4 Kappa 3 Carregador Aí ficamos brabo hein Ih é outro ovo de dragão Tamo brabo É segundo que eu mato no barril de óleo velho Hoje eu tô só o assassino do barril Vai vir um cara hein O cara tá melhor Ele tá ruchadão Ele tá ruchadão Eu tenho o ovo do dragão meu parceiro Não conhece ele Ele tá ruchadão Caraca O dragão você quer me matar de susto É fazer o bug né Eu tô uma capa Beleza Gastei um gelo nesse cara Não precisava Beleza Beleza Estraifei nesse cara 5 gelo 2 ovos de dragão Que é a granada Na skin do passe antecipado Ah é Errei Calma Vamos esperar o cara Bom dia Bom dia O que é isso gente Tem um cara do outro lado Calma Não sei o que o cara fez Mas o jeito que ele O jeito que ele veio dirigindo mano Ai Tô me atirando Quem me atirou É você né Então toma Então toma Mano o jeito que o cara Veio dirigindo O carro virou da vez Olha lá O cara pegando o do gás Eu quero essa brincadeira também Papei Eu sou ladrão Ele tá miradão hein Ele acha que eu vou botar a cara Eu não vou botar a cara agora Mano eu não vou botar a cara Eu quero que deixe de matar Tá Suave Podia matar o último Com o ovo de dragão Eu vou tentar Tenho dois Tá onde Tô até levantando Até na vida real Não vai dar não O cara tá ruxadão Não deu não véi O cara tava ruxadex Mas tá bom O ovo de dragão Vocês conhecem